Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de dois problemas aplicando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em cada um destes dois casos aqui, a gente deseja determinar a medida desconhecida que neste caso está representada pela letra X e neste caso está representada pela letra Y. Vamos começar por aqui primeiro. Temos aqui um triângulo retângulo. A gente reconhece isso pela presença do ângulo de 90 graus. Em um triângulo retângulo, em oposição ao ângulo de 90 graus, você tem o lado que corresponde à hipotenusa. Os outros dois lados, os lados menores, são chamados de catetos. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Isso nos permite escrever o seguinte, X², neste caso, é igual à soma de 10² com 24². O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, um cateto mede 10 centímetros e o outro 24 centímetros. Resolvendo esta equação, poderemos determinar o valor que corresponde a X. Vamos lá. Por enquanto, eu vou repetir o que nós temos aqui do lado esquerdo da igualdade e vamos começar a trabalhar com essas potências. 10² é 10 vezes 10, que, portanto, é igual a 100. E a este valor, a gente ainda vai adicionar o quadrado de 24. É o mesmo que 24 vezes 24. Se você não sabe de cor quanto dá, é só multiplicar. 24 vezes 24. Fazendo a continha, vemos que o resultado é 576. 24² é 24 vezes 24 e dá 576. Beleza! Para seguir em frente, eu vou continuar repetindo o que temos aqui do lado esquerdo da igualdade. Agora, do lado direito da igualdade é muito fácil. 576 mais 100 dá 676. X corresponde a um número positivo, pois ele corresponde à medida de um dos lados de um triângulo. E x², isto é, x vezes x, dá 676. Então, estamos procurando um número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 676. Já vimos que 24 vezes 24 dá 576. Então, o número procurado deve ser maior do que 24. Já que 676 termina em 6, eu vou testar o número 26. Eu vou fazer isso porque 6 vezes 6 é igual a 36, que termina em 6. Então, 26 vezes 26 vai dar um resultado que termina em 6. Eu acho que é 676. Vamos conferir. Realizando a multiplicação, realmente 26 vezes 26 dá 676. O número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 676, é o 26. Isso significa que, neste primeiro caso, x é igual a 26, e a unidade de medida é centímetros. Professor, você pode revisar rapidamente o que você fez? Claro que sim. Temos aqui um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90 graus. Em oposição a ele, temos a hipotenusa. Os outros dois lados menores são os catetos. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um mede 10 e o outro mede 24. Aqui está. 10² é igual a 100. 24² é igual a 576. 100 mais 576 dá 676. Então, x², isto é, x vezes x é 676. E x é um número positivo, pois corresponde à medida de um dos lados de um triângulo. Então, encontramos o número positivo que multiplicado por ele mesmo dava 676. Como esse número é o 26, x é igual a 26. 26 o quê? 26 centímetros. Deixe-me apagar essas continhas aqui e vamos partir para o próximo exemplo. Temos também um triângulo retângulo. Você percebe a presença do ângulo de 90 graus. Em oposição a ele, você tem o maior lado, a hipotenusa, cuja medida agora é conhecida, 20,5 centímetros. Os outros dois lados menores são os catetos. E um deles possui a medida representada por y. É isso que nós vamos determinar, a medida dele. De acordo com o teórema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, veja que a hipotenusa aqui mede 20,5 centímetros. Então, o quadrado de 20,5 deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede 20, o outro mede y. Então, 20² mais y². Então, vamos em frente. Do lado direito da igualdade, temos 20². É o mesmo que 20 vezes 20, que dá 400. Além disso, ainda temos mais y². Agora, do lado esquerdo da igualdade, temos 20,5². Isso é o mesmo que 20,5 vezes 20,5. Fazer essa continha é muito fácil. Inicialmente, a gente multiplica como se os números não tivessem vírgula. Quando encontramos o resultado, a gente vai colocar a vírgula. Aqui, nós temos uma casa decimal. Aqui, nós temos uma casa decimal. No total, duas casas decimais. Uma, duas. A vírgula fica bem aqui. 20,5 vezes 20,5 é 420,25. Então, 20,5² é 420,25. Deixe-me apagar essa parte aqui. E aqui está o resultado. Nosso objetivo, ao final, é determinar o valor de y. Para que ele fique sozinho, eu vou subtrair 400 dos dois lados. Do lado direito da igualdade, subtraindo 400, ficamos apenas com y². Agora, do lado esquerdo, temos 420,25. Subtraindo 400, sobra apenas 20,25. Agora, se 20,25 é igual a y², então, você concorda comigo que y² é igual a 20,25. Beleza! Deixe-me colocar isso tudo aqui um pouquinho mais para cima. Eu acho que aqui está bom. Vamos continuar escrevendo aqui em cima. Como vimos, y² é o mesmo que 20,25. Para facilitar as coisas, vamos escrever isso aqui na forma de fração. A gente coloca um traço de fração. Acima, a gente escreve o número sem a vírgula. Aqui está. E como a gente tinha duas casas decimais após a vírgula, a gente coloca o 1, seguido de dois zerinhos, abaixo do traço de fração. 20,25 é o mesmo que 2025 sobre 100. y corresponde a um número positivo, pois ele corresponde à medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, y², isto é, y vezes y, é igual a 2025 sobre 100. Isso significa que, para calcular o valor de y, basta determinar a raiz quadrada dessa fração aqui. Para tanto, basta calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de 2025 é 45. Se você quiser verificar, multiplique 45 vezes 45, você verá que dá 2025. Para finalizar, eu vou preferir deixar o resultado na forma de número decimal. 45 sobre 10 é o mesmo que 4,5. Como aqui eu tenho um zerinho, aqui eu tenho uma casa decimal. E a unidade de medida, nesse caso, é centímetros. Nesse segundo item, podemos concluir que y é igual a 4,5 centímetros. Professor, você pode revisar o que você fez? Claro que sim. Neste triângulo retângulo, a hipotenusa mede 20,5 centímetros. Ela fica em oposição ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados menores são os catetos. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. No caso, um cateto mede 20 centímetros e o outro mede y centímetros. Ok. 20 ao quadrado é 400. Eu escrevi aqui. 20,5 ao quadrado deu 420,25. Agora, para que a gente deixasse o y sozinho, dessa linha para essa daqui, eu subtraí 400 dos dois lados. Do lado direito, ficou apenas y ao quadrado. Do lado esquerdo, ao subtrair 400, ficou apenas 20,25. Se 20,25 é igual a y ao quadrado, então, y ao quadrado é igual a 20,25. 20,25 é um número decimal, pode ser escrito na forma de fração decimal. É o mesmo que 2025 sobre 100. Agora, y corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, y ao quadrado é igual a essa fração aqui. Então, y é igual a raiz quadrada dessa fração. A raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 2025 é 45. 45 décimos é o mesmo que 4,5. Então, y é igual a 4,5 centímetros. Esta é a medida desse lado aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, temos aqui esses exercícios para você. Em cada caso, determine o valor que corresponde à letrinha. Qual que é o valor de A? Qual que é o valor de X? Qual que é o valor de Y? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço. E até a próxima. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto